Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos iniciar as nossas vibrações pelo bem universal, hoje com a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9, item 10, na continuação sobre a cólera. É muito comum pessoas com temperamento tendencioso à cólera ou maus comportamentos se desculparem como se não pudessem mudar, porque este é o seu jeito. De forma que parece que Deus é o culpado pelos seus defeitos, quando sabemos que isso não faz sentido. Deus nos dá o livre-arbítrio e as oportunidades de nos melhorarmos. Cabe a nós trabalharmos em nossa reforma íntima para evoluir. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios na natureza de cada espírito. Do contrário, onde estaria o mérito e a responsabilidade de cada um? Sendo assim, o que esse trecho do Evangelho visa reforçar é que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. Mas aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. De outra maneira, a lei do progresso não existiria. Assim, vamos concluindo a reflexão e seguindo com as nossas vibrações pelo bem universal. Rogamos a Deus nosso Pai pelo bem de nosso planeta. Vibremos por nossos irmãos encarnados e desencarnados para que possamos ver que no trabalho da Seara do Bem é onde podemos nos encontrar com nós mesmos e fortalecer nossos laços de fé com Deus e com a espiritualidade amiga. Vibremos por todos os que sofrem, por males físicos e espirituais. Vibremos para que tenhamos resignação às provações e que ao fim da pandemia possamos ser pessoas melhores do que somos hoje. Vibremos amor e luz a todos os nossos familiares, amigos e por nossos lares e também por nós mesmos. E assim, concluímos agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.